Vamos falar de futebol agora? Menos de 24 horas da final da Libertadores, torcedores do Flamengo estão na contagem regressiva para a partida decisiva. Há 38 anos o time não chega a uma final do mais importante campeonato de futebol da América do Sul e se depender da torcida, a taça é garantida. Sexta-feira, véspera do jogo e o torcedor quer garantir que vai acompanhar tudo devidamente preparado. Neste ponto de venda de camisas na Avenida Duque de Caxias, o vendedor afirma que precisou reforçar o estoque nos dois últimos dias. A mercadoria não está dando conta não. Foi pedido várias vezes, porque senão amanhã, que é o dia do jogo, eu ia ficar sem produto para vender, mas chegaram. Camisa garantida, a expectativa é de um grande jogo. Mesmo quem não é flamenguista, torce pela vitória do rubro negro. 3 a 2. Com certeza o Flamengo vai ganhar. 3 a 0. 2 de Gabigol, 1 de Bruno Henrique. E toda essa expectativa dos torcedores tem justificativa. É que após 38 anos, o Flamengo chega novamente a uma final da Taça Libertadores. O jogo de amanhã contra o River Plate vem cheio de muita vontade. E os torcedores podem comemorar em dobro. É que além de ser campeão da Taça Libertadores, o Flamengo pode ser também campeão do Brasileirão 2019. Se o Palmeiras não vencer o Grêmio no domingo, fica impossível qualquer outro time acompanhar o Flamengo no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Por isso, os torcedores se preparam para uma grande festa. A dona desse bar, na zona norte da capital piauiense, transformou o local na Casa dos Flamenguistas. Aqui é casa cheia, todos os jogos. Nós colocamos só os jogos do Flamengo e é casa cheia aqui. Aqui tem gente que já começou a festejar. E promete que a comemoração só acaba na segunda-feira. Mais do que confiante, não só campeão da Libertadores, mas campeão brasileiro também. A alegria dos torcedores piauienses foi a Lima, no Peru, onde acontece a partida da final da Libertadores. Mesmo viajando por um dia todo, eles afirmam que tudo é válido para ver de perto esse momento. Depois de quase 24 horas de voo, Parnaíba, Teresina, Teresina, Santiago, Santiago, Lima, enfim, aqui acompanhando tudo. Torcendo bem de perto ou a mais de 5 mil quilômetros de distância, o que todos os flamenguistas querem amanhã é soltar o grito de campeão. É campeão!